E aí pessoal, eu sou o Thiago Castanho de Belém do Pará E eu, Rodrigo Oliveira de São Paulo E juntos vamos fazer o menu a quatro mãos aqui por fartura Pra entrada, eu fiz uma pamunha de arroz com moqueca de caranguejo No principal, eu resolvi fazer um cozido de feijão manteiguinha Que eu vou acompanhar com uma carne de sol de porco E sobremesa, cartola, banana assada, creme de requeijão Tá feio Vem com a gente E aí pessoal, eu sou o Thiago Castanho E eu vou começar com a entrada E uma das coisas que me fez chegar nesse prato aqui Foi uma viagem recente que eu fiz pra Tailândia Passei 30 dias Tailândia e Vietnã Consome muitas coisas enroladas na folha de bananeira Ou é peixe assado, ou pamunha E aqui eu fiz, nessa volta, uma pamunha Uma espécie de pamunha com farinha de arroz Pensando uma comida seriosa Cara, eu chamei de pamunha Porque eu acho que quando vem no envólucro assim E é cozido no vapor A primeira coisa que eu me lembro é pamunha Eu fiz uma espécie de moqueca Só que com uma pasta de curry Também eu voltei meio que viciado nisso Eu basicamente fiz um refogado de cebola e alho Com bastante azeite Depois entra com a pasta de curry E o caranguejo A gente junta leite de coco e creme de leite E daí, cinco minutos, está pronto E aí, olha, ele fica nessa textura aqui E eu fiz um pique de cebola Que basicamente é vinagre Mesma proporção de água Sal, açúcar Eu só coloquei a cebola E daí ela fica ácida Meio agridoce Vai combinar com a pamunha aqui e o curry A moqueca Tira com cuidado A gente vai começar agora o empratamento Eu abro aqui Eu vou colocar aqui Aqui, olha Então é isso, olha Esse aqui é a pamunha de arroz com leite de coco Uma moqueca de caranguejo E pique de cebola No principal Eu resolvi fazer um cozido de feijão mateguinha Que eu vou acompanhar com uma carne de sol de porco E aqui, como todo mundo sabe Feijão leva tempo pra apurar Pra dar sabor Pra chegar no ponto mesmo E eu já trouxe pronto Eu dessalguei o charque na geladeira no dia anterior Por 24 horas Aí eu ia trocando a água de 4 em 4 horas Mantendo sempre na geladeira No outro dia, eu coloquei na pressão O feijão mateguinha O charque O pé de porco O bacon E dependendo do feijão Fica aí entre 5 a 15 minutos Tira-o da pressão Aí junto alguns legumes Eu vou colocando, por exemplo, a abóbora Que leva mais tempo pra cozinhar Coloco logo no início Já vou apurando com comínio Tempero, pimenta do reino Pimenta pra quem gosta também E já vejo o sal A couve eu vou deixar em pedaços grandes Mesmo assim Só dar uma rasgada Maior Tomate fresco aqui, contando em cubo É, tomate, né? No feijão, né? Mas funciona E coentro E aqui um pouco do machismo também Pra finalizar Aí vai ficar uma feijoada completa aqui Com legumes e carne Pra começar Frigideira seca Sem nada Nenhuma gordura Então Digamos que eu tô tostando a carne aqui Agora a gente vai fritar a carne mesmo Já deixei pronta a farofa também Basicamente farinha d'água Rapadura E raspa de limão siciliano Tá na hora da gente acabar com o estigma de que a carne de porco tem que ser bem passada, né? E aí vou colocar a farofa a parte aqui Que coisa mais linda Pra saber como receber esse menu em casa É só acessar farturabrasil.com.br Ou seguir Fartura Brasil nas redes sociais Pessoal, hora da sobremesa Já vou começar a preparar A base do prato aqui Que traz essa lembrança do engenho, né? Então vou fazer aqui uma caminha pra nossa cartola E... Oh, que beleza Pra dar aquele tostadinho que a gente ama, né? Olha isso, Thiago Pra terminar Um toquezinho de cítrico aqui É isso aí E se você gostou desse vídeo Compartilhe com os amigos E, ó Não esqueça Na hora que você preparar seus pratos Marcar a gente nas redes sociais E até breve